Me escreveram esses dias, cobrando de mim, cobrando no bom sentido, que eu fizesse uma análise das perspectivas do jogo de forças na Câmara. O PDT parece que apoia o Maia, o Ciro, tão como o PDT, apoiaria o Maia para presidente da Câmara, aí o PT e o PCdoB parece que não apoiariam, agora o PCdoB parece que apoia. E as pessoas ficam preocupadas com isso. Eu não tenho interesse absolutamente nenhum nessas coisas, gente, nenhum. Então, eu acho que o trabalho de um filósofo que usa de um canal, um filósofo que como eu também é jornalista, então eu uso desse canal para dar instrumentos para vocês e receber instrumentos de volta para a gente pensar, pensar grande e pensar sem os vícios da deficiência cognitiva programada, mas os caminhos políticos partidários, estes são traçados pelos políticos. Não cabe a mim, sabe, que não tenho mandato, que não sou político, avaliar porque um partido tomou determinada decisão conjuntural para isso ou para aquilo. Isso aí é o caminho dos partidos. Eu acho que há um problema entre as esquerdas, que é um problema que vem de longe, vem de longe mesmo, vem lá da fundação do Partido Comunista no Brasil, que é a ideia de unificação das esquerdas, sabe, até inclusive na ditadura militar tinha uma conversa besta, a meu ver, que era as esquerdas só se unem na prisão. Então, a direita une as esquerdas, porque joga todo mundo na mesma cela, havia até essa brincadeira. Mas é que, então, sempre se pede a união das esquerdas, que o Ciro tem que caminhar junto com o PT, o PT tem que caminhar junto com a Manuela, aí a Manuela tem que beijar a mão do PSOL, porque, sabe, isso é infantil e autoritário, gente. Nós deveríamos nos acostumar a trabalhar com uma visão dos partidos e das correntes como sendo narrativas que estão se construindo por elas próprias e a diversidade delas é a grande riqueza que elas podem oferecer para a nação. A unificação disso, num pensamento único, a meu ver, com a hegemonia do PT, esses 14 anos no governo, não trouxe benefício para o Brasil. Até hoje não traz. E, principalmente, não traz benefício quando, além da hegemonia de um partido, tem a hegemonia de uma liderança, como o caso do Lula, que ninguém podia falar contra, ninguém podia fazer uma crítica. Então, isso cheira estalinismo, isso cheira a incapacidade de pensar. Eu acho que o Ciro tem o caminho dele, eu acho que o PT tem o caminho dele, eu acho que o PSOL tem o caminho dele, deveria ter, acho que o PCdoB tem o caminho dele, eu acho que esses caminhos deveriam ser divergentes. Basta confluir em dois pontos, que é não roubar, não passar mais a vergonha de mensalão e petrolão. Isso é ponto básico. Segundo, fazer uma política, quando estiver na prefeitura, no estado, no governo, fazer uma política que não seja do populismo de esquerda. porque isso não leva absolutamente a um amadurecimento de ninguém. Se a gente tivesse os dois pontos, nossa, já é consenso demais. Já é consenso demais. O resto é caminho de cada partido, num determinado momento, no jogo dos embates que as suas lideranças acreditem que é o melhor caminho. Agora, do ponto de vista dos intelectuais, o grande projeto é o projeto iluminista. É fazer com que as pessoas não fiquem burras, que as pessoas aceitem as divergências, que as pessoas reflitam, que as pessoas não tomem as coisas com raiva. Tem muita gente que vem aqui e perde um tempão me xingando, vociferando ódio. Ou então querendo dizer o que eu tenho que fazer. Bom, se esse cara, ao invés de vir aqui me xingar, criasse o canal dele, ou se esse cara que vem aqui dizer o que eu tenho que fazer, criasse o canal dele, essas pessoas estariam felizes, estariam contentes, estariam contribuindo. Mas não, o cara é tão ancoroso, ele é tão magoado com ele mesmo, que ele não consegue fazer nada, e aí ele gasta o tempo dele vindo aqui me xingar, ou vindo aqui exigir que eu faça por ele aquilo que ele não consegue fazer. Ô meu amigo, não seja tolo de perder esse tempo, não seja tonto, faz o seu canal, diga o que você pensa, né? Aí você vai poder ter as pessoas criticando você também. Agora, usado um pseudônimo, não ter coragem de escrever seu nome, vir aqui pra me xingar, ou vir aqui pra dizer o que eu tenho que fazer, isso demonstra uma incompetência sua, uma condição de fracassado. Por que é que você vai assumir essa condição de fracassado? Pra quê? Isso não vai te levar a nada, vai fazer com que você fique mais fracassado ainda. monta o seu canal, fale, tenha coragem de se abrir, de pôr o seu nome, não tenha vergonha do seu nome, o nome que seu pai e sua mãe deu pra você, não tenha vergonha disso, use lá o seu nome, faça o seu canal, faça as críticas que você tem que fazer. Agora você fica ali remoendo, vou xingar o Paulo Guiraldini, pra que isso? Pra que isso? Monta o seu canal lá e faz a tua fala, sabe? Isso é que vai contribuir pra que a gente possa pensar. É a proliferação de perspectivas que vai fazer com que a gente possa pensar. Tem gente que faz o canal e também faz do canal só um modo de xingar os outros. Ah, você é machista, você não sei o que tem. Também aí não vale nada, né? Mas se você fizer a sério e montar a sua perspectiva, você vai ter sucesso, as pessoas vão te ouvir, você vai poder, inclusive, refletir sobre a crítica que elas vão fazer a você. Eu recebo muita crítica legal aqui, que eu aprendo, tento fazer o vídeo de outra maneira. E é isso que o Brasil precisa, gente. O Brasil não precisa de Bolsonaro. O Brasil não precisa, porque o Bolsonaro é o pensamento único. Ele não ouve ninguém, não consegue entender, né? Ele tem dificuldade de entender o que é política de gênero. Ele tem dificuldade de entender o que é uma democracia. Então, esse tipo de cara, nós não precisamos. Nós precisamos de gente que ponha divergências. E a esquerda tem, fundamentalmente, que aprender a ser democrática no sentido de caminhar com as suas divergências. As convergências eleitorais podem surgir na época da eleição. Agora, nesse momento, os caminhos parlamentares de cada político são outros. A gente tem que aprender a respeitar isso. Tem gente também que não respeita os políticos. Tem gente que acha que o político não pode nunca descansar. Então, virá o Ciro Gomes sumiu. Meu amigo, calma, né, cara? O cara tá há 10 anos em campanha, andando pelo Brasil todo, fazendo proselitismo, pensando. Não foi, sabe? A campanha do Ciro não foi a campanha do Bolsonaro, que foi uma campanha de pelar, pôr 5 coisinhas na mão lá. Não, foi uma campanha refletida. Todas as propostas foram estudadas a fundo pra ver se podiam ser faladas. Por quê? Porque em cima de um partido de esquerda, há a cobrança da racionalidade. Enquanto que em cima de um partido de direita, todo mundo vota sem saber o programa. O nego vota no candidato, lá no que ele tá falando, às vezes até por raiva só. Mas com a esquerda é diferente. Com a esquerda há uma racionalidade, tem que fazer o programa direitinho, porque se não fizer direitinho, o próprio militante, ele não vai, ele não acompanha. Mas isso, mas pra chegar a poder fazer isso, tem que se chegar a um consenso sobre a divergência. Ou seja, qual o consenso que nós temos que ter? Que tem que ter divergência. Ou seja, que não tem necessariamente que ter consenso. Esse é o único consenso que nós temos que ter. Deixar as esquerdas fazerem... Então, PT não foi na posse do Bolsonaro. Ótimo, construiu uma vertente de oposição. Ah, o Sírio e o PDT foram, construíram outra vertente de oposição. Então, se você tem várias vertentes de oposição, você consegue mais gente pensando dentro de um quadro de esquerda. E isso faz avançar. Agora, com um pensamento único, com todo mundo marchando igualzinho, sabe? Sob o comando de um homem miraculoso. Ah, isso... Isso aí, meu amigo, não vai não. Isso não dá certo. Garanto pra você que isso não dá certo. E... E não dá mesmo, porque veja só como que nós estamos agora por não ter conseguido divergir. Eu volto daqui a pouco, gente.